Será que pode dar papinha de ração de filhote para gato recém-nascido? Vem comigo para aprender mais essa aqui no Clube dos Bichos. Olá, eu sou Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Todos os dias eu recebo centenas de comentários nos vídeos que nós temos aqui no canal, mas teve um comentário que chegou essa semana que me chamou muita atenção e eu resolvi fazer um vídeo para responder. No vídeo que nós temos sobre como fazer papinha para filhote, uma tutora perguntou se ela podia dar a papinha de ração de filhote para o gato recém-nascido que ela tem. Eu gostaria de agradecer essa tutora que mandou esse comentário aqui para a gente e falar para você que sempre que você tiver qualquer dúvida sobre os cuidados com o seu gatinho filhote, sobre higiene, caixa de areia, brincadeiras, enfim, qualquer dúvida, mande a sua pergunta aqui para a gente no Clube dos Bichos. Nós vamos responder com o maior prazer e quem sabe a sua dúvida não vira um vídeo aqui no canal. Respondendo a pergunta, não é recomendado que a gente dê papinha de ração de filhote para gatinhos recém-nascidos. Gatinhos recém-nascidos, aqueles bebezinhos, eles devem ser alimentados exclusivamente pelo leite da gata ou então para aquele leite próprio para pets, o substituto do leite materno. Nessa fase da vida, o gatinho precisa do leite para poder ter o seu desenvolvimento normal, para ele crescer de forma normal. Se o gatinho for alimentado por outra coisa a não ser o leite materno, ou então o substituto do leite materno, ele pode ter complicações no seu desenvolvimento, podendo inclusive ir a óbito. A papinha de ração de filhote só pode ser administrada para o filhotinho a partir de 30 dias de vida. Ah, e uma observação importante é que na ausência da gata, nós só devemos alimentar esse filhotinho com o substituto do leite materno, aquele leite próprio para pets vendido em pet shops, em casas de ração. Não é recomendado que a gente dê leite de outras espécies, como por exemplo o leite de vaca para o gatinho filhote. Assista esse outro vídeo aqui do canal para saber os riscos que o seu gatinho corre se ele tomar leite de vaca. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um gatinho em casa. Vamos levar a informação confiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube! 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 Clube!